E aí galera, tudo sobre? Nós estamos aqui para o Alfonso. Sabe que você podia colocar normal, do jeito como é? Porque ia sair do mesmo jeito, sabia? Oi, oi galera! Eu só vim gravar aqui para você, porque durante... É quantos dias que eu ainda vou ficar aqui? É quantos dias que eu ainda vou ficar aqui? É, ó... É só três dias que eu ainda vou ficar aqui, mas... Quando eu chegar em casa, porque aqui não é minha casa... Eu vou ficar aqui três dias, ouviu? Então, valeu e tchau! Vem aqui... Cidade... Tchau!